Olá Onis e Terminadores, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen! Hoje finalmente a gente vai seguir falando sobre Kimetsu no Yaiba, que vocês sabem que bem, ultrapassou os limites do épico e está épicamente épico, e hoje, a gente vai falar sobre os acontecimentos atuais do mangá e ir um pouco além. Vamos falar sobre coisas que estão para acontecer e porque eu acho que está acontecendo. Hoje eu conto muito com o seu apoio para deixar o likezão, gostei aí embaixo e é claro, se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Bem pessoal, como vocês sabem, a gente vai falar do mangá. Então, bem, eu acredito que vocês já estão ligados no que está acontecendo atualmente, se não tem um vídeo aparecendo no card aí na tela que eu já comentei os últimos acontecimentos do mangá num resumão. E agora estamos frente a frente com o Tanjiro completamente insano. Ele estava incrivelmente poderoso, afinal ele tinha conseguido evoluir muito as suas habilidades e conseguiu agora utilizar parte da respiração do sol. Ele estava conseguindo utilizar técnicas que pertenciam ao primeiro usuário da respiração lendária e agora ele estava dando de frente com o Muzan e conseguindo até mesmo deixar aquele cara em desespero. Muzan que sempre quis ser um Oni perfeito, agora estava saindo da sua forma humana. Ele estava numa nova transformação e também utilizando várias formas diferentes durante o combate, só que bem, o seu ódio, a sua ira e é maior que qualquer coisa porque o Tanjiro não estava deixando ele machucar ninguém, ok. Ele no começo da luta conseguiu fazer muito mal para as pessoas que estavam à volta e para o Sashiras também. Ele inclusive envenenou eles com seu próprio sangue, o próprio Tanjiro acabou sendo atingido, só que depois disso, chegou num ponto que o Muzan começou a gritar de desespero, ele dizia que queria matar o Sashiras, mas o Tanjiro não deixava. Ele não conseguia completar o que estava fazendo e por este motivo não conseguia sair dali também. Mesmo assim o desespero dele ficou maior porque eles juntos estavam tentando prender aquele cara até o sol nascer. Se eles não conseguissem acabar com ele ali, o sol iria fazer essa missão e a gente sabe que não importa o que aconteceu com os outros Onis, o Muzan não é de jeito nenhum imune ao sol. Afinal este é o seu maior sonho, conseguir ser o Oni perfeito, aquele que poderia andar sobre as luzes do dia, só que ele não conseguiu. Não só não conseguiu como não conseguiu escapar, todo mundo estava num péssimo estado ali, mas foi o suficiente para eles manterem Muzan preso. Ele não conseguia separar suas células, ele não conseguia fazer praticamente nada e acabou sendo completamente pego pelo sol. Em um último ato de desespero, ele começou a dizer que ele sempre permaneceria vivo através de memórias e lembranças. O seu sonho deveria continuar. E então ele passou os seus objetivos de vida para um outro Oni, Tanjiro. Afinal sim, a suposição que ele havia feito no início de tudo e depois havia desistido, talvez fosse real. Aquele garoto à sua frente seria o Oni capaz de superar o sol, assim como foi a sua irmã. A gente sempre se perguntou qual foi o motivo do Muzan ir diretamente infectar a família do Tanjiro. E depois a gente veio a descobrir que sim, ele fez isso acreditando que eles seriam capazes de dominar o sol. Eles poderiam ser Onis capazes de andar pela luz do dia e depois disso ele iria devorar eles e conseguir essa habilidade. Acontece que como a gente sabe, o Tanjiro não tava ali naquele dia, ele tinha ido buscar lenha e bem, a gente não sabia. Mas o Muzan não tinha o objetivo de infectar a Nezuko e deixar ela viva, na verdade. Ele simplesmente acreditou que todos ali haviam morrido. Ele disse que usou apenas uma pequena quantidade do seu sangue, mas atuou como veneno e todos morreram. Ele só não imaginou que sim, a garotinha tinha ficado viva e ela era o Oni que ele sempre estava buscando. Afinal a gente sabe que a Nezuko foi uma Oni completamente diferente de todos os outros. Não importava a diferença dos outros Onis que a gente conhecia, uma boa parte deles possuíam sua magia de sangue, outros eram capazes de se comunicar, boa parte era capaz de fazer isso e bem, a Nezuko não era capaz. Depois disso ela ainda continuou sem conseguir se comunicar e ela conseguiu utilizar sua magia de sangue que era algo de alto nível mesmo sem nunca ter dito uma palavra. Ela também não estava consumindo humanos, ela conseguia se controlar completamente e era capaz de restabelecer suas forças apenas dormindo. A Nezuko era uma Oni completamente diferente do normal e bem, a gente acreditou que essas mudanças poderiam vir do fato dela não estar consumindo as pessoas, não estar atacando os humanos, só que bem, pode ir um pouco além. Pode ser pelo fato que desde o início, a Nezuko foi a Oni que enganou o Muzan. Aquele cara achava que sabia tudo sobre os Onis, que era capaz de sentir todos os Onis e tudo mais, só que não. Desde o início a Nezuko já o enganou. E sim, essas possíveis mudanças que aconteciam com ela não era só pelo fato dela não estar atacando as pessoas, mas também porque ela tinha um destino muito maior. Ela foi a Oni que conseguiu atingir a perfeição. A gente já sabia que ela ia fazer grandes feitos no futuro, sim. Mas a gente começou a ver no mangá o quão grandioso seriam seus poderes quando ela enfrentou uma lua junto com o Tanjiro. Ela se transformou ali e conseguiu mostrar que o nível dela era completamente diferente. A Nezuko havia ganhado uma nova forma e ela realmente tinha muito poder, muita força. O próprio Tanjiro, que havia passado por vários treinamentos, não foi capaz de lidar ali, mas a Nezuko botou pra quebrar e ela realmente mostrou que ela ia acabar assim sozinha se fosse possível. Não foi ela que terminou aquele combate, mas mesmo assim a gente viu que o seu poder era imenso. Ela com certeza estava demonstrando ser de um nível de lua superior ao muito próximo. Aí depois o tempo foi passando e, bem, numa batalha a gente viu que ela, o Sashiras e o próprio Tangerina quase foram derrotados e aí? O Tanjiro ficou desesperado e começou a gritar pra ela fugir porque estava amanhecendo. Eles estavam segurando o máximo possível, mas a luz do dia iria vir ali. Tanjiro correu desesperado pra perto da sua irmã e ele tentou a proteger, mas ela não precisou muito de proteção. Foi neste dia, querendo ficar perto do seu irmão e não querendo abandonar seus amigos na luta, que a Oni Nezuko dominou o Sol. E isso vai ficando cada vez mais forte durante o mangá. Foram naqueles momentos que ela começou a dizer suas primeiras palavras também, mas isso foi ficando cada vez mais além. Agora há pouco eu tinha contado a história de como Muzan chegou naquele dia na casa dos camados. E então? Naquele dia é óbvio que a Nezuko presenciou tudo aquilo, mas ela não tinha memórias. Ela não tinha memórias desses acontecimentos e de muitos outros quando estava transformada em Oni. Mas tudo isso começou a mudar. As memórias da Nezuko começaram a voltar. Ela entendeu o que aconteceu naquele dia. Ela entendeu o que havia acontecido com a sua família. E naquele ponto ela estava mudando completamente. Os seus olhos e sua expressão já não tinham mais aquela feição de Oni. A Nezuko havia voltado pra sua forma original. E ela agora neste ponto, que estava correndo muito em direção ao seu irmão, já deve estar se aproximando. No próximo capítulo do mangá ela já deve estar chegando no Tanjiro e também no Sashiras. E bem, ela vai participar dessa luta dupla. Porque a gente sabe. Neste ponto Tanjiro está completamente fora de controle. Ele já não tem mais sensibilidade nenhuma. Ele simplesmente está atacando todo mundo que está ali. Ele não está vendo Sashiras nem seus amigos como amigos. Ele está vendo apenas humanos que ele pode devorar. Mas a gente também sabe que todo mundo ali agora tem um conhecimento maior sobre os Onis. Então é claro que existe uma esperança pra Tanjiro também se recuperar como foi com a Nezuko. O próprio Muzan disse que esse garoto também superaria o sol e ele está andando sim pela luz do dia. Mas aí todo mundo se dividiu em dois grupos. Quem acha que o Tanjiro deve cair agora pra salvar todo mundo? E quem acha que ele deve ser protegido porque ele pode ainda voltar pra sua forma normal? Pode voltar a ser o Tanjiro bondoso que todo mundo conhece. É claro que os Sashiras e o próprio Gyo Tomioka, eles acham que deve exterminar o Oni Tanjiro agora. Já o Zenitsu e o próprio Inosuke que exterminaria qualquer um que fosse na sua frente, eles queriam proteger o seu amigo. Principalmente o Inosuke que a gente viu que, bem, ele não teria dó de ninguém e agora ele mudou completamente. Ele queria salvar o seu amigo ali. Nem se fosse preciso atacar o Sashiras pra isso. Então agora ele estaria lutando ao mesmo tempo contra quem quer machucar o Tanjiro e contra o próprio Tanjiro que não tá nem aí pra nada. Mas é claro que isso pode mudar com a chegada da sua irmã Nezuko. O Muzan pode colocar até suas memórias e sentimentos, o que for, dentro do Tanjiro. Mas o antigo rei dos Onis, ele não conhece a ligação desses dois irmãos. Porque olha só, ele pode ter passado a coroa pro Tanjiro, só que bem, no início, quando a Nezuko foi transformada, ela também ficou sem controle, também ficou inconsciente, atacou o seu próprio irmão, atacou todo mundo que aparecesse na sua frente e ela ia de boa. Mas aí a gente lembra o que aconteceu quando o Tomioka chegou ali. Ele enfrentou a Nezuko e enfrentou o próprio Tanjiro também e naquele ponto quando ela pensou que alguém ia machucar o seu irmão. Os seus instintos Onis mudaram completamente, os seus instintos humanos e como irmã foi quem tomou a força e foi pra cima daquele Hashira. Ninguém poderia machucar o seu irmãozinho. E possivelmente algo assim vai acontecer de novo. A mesma coisa que Tanjiro foi pra Nezuko, a Nezuko é pro Tanjiro. E agora seria ela quem vai proteger o seu irmão. E possivelmente vai ter que enfrentar ele também. Existe uma grande possibilidade de ter uma luta entre os dois ali, porque sim. Eu acredito que a Nezuko ainda mantenha claro seus poderes de Onis. E isso porque eu vou dar exemplo do próprio Muzan. A gente viu que o Muzan tinha os poderes de Onis, na verdade era quem mais tinha esses poderes. E bem, ele tinha uma família, ele mantinha uma família, ele andava entre os humanos, ele não parecia um Onis, ninguém jamais iria perceber quem ele era. Se fosse necessário ele passava entre Hashiras, porque ninguém seria capaz de detectar. E a mesma coisa agora seria com a Nezuko. Ela tá com a sua forma original, mas a gente também pode acreditar que ela consegue se transformar quando quiser. Assim como ela também já não teria mais fortes desejos pra atacar ninguém. Ela teria total controle de si e sobre seus poderes. Afinal nesse ponto ela atingiu um nível que superou o próprio Muzan. Ela foi a Oni que dominou o Sol e a que tem mais poderes possivelmente. E a mesma coisa estaria pra acontecer com o seu irmão agora, que tá completamente insano por ser o início da sua transformação e por causa dos desejos de Muzan. Mas a Nezuko com certeza é tão forte quanto ele e é mais experiente em usar aqueles poderes. Então sim, mais uma vez ela lutaria pra proteger o seu irmãozinho, só que dessa vez os dois estariam utilizando seus poderes de Oni. E a Nezuko faria de tudo pra segurar o Tanjiro o máximo possível, quanto fosse necessário. Enquanto isso eu acho que vai ser neste momento que todo mundo ali vai desistir de atacar o garoto, que eles vão deixar sua irmãzinha resolver tudo. Afinal todos ali também conhecem a ligação dos dois e como a gente sabe eles estão num estágio bem difícil. Então não seria uma boa ideia pra ninguém continuar atacando o Tanjiro, já que tá sendo difícil vencer ele sozinho. Imagina ele sendo protegido pela Nezuko. Eles teriam que deixar ela garantir isso, afinal neste ponto ela já consegue até mesmo se comunicar, ou seja, ela pode pedir pra que todos se afastem pra que ela tome o controle da situação, pra que ela consiga enfrentar o seu irmão e tomar conta dele ali. Ela com certeza consegue sentir algo que ninguém mais consegue, afinal ela passou por tudo isso que o Tanjiro tá passando agora. Ela conhece exatamente os desejos que ele está sentindo, a raiva que está no seu interior e também, é claro, a tristeza de não saber o que está fazendo. E ela também sabe que tudo isso mudou porque o seu irmão não desistiu dela. Quando ela não tinha mais ninguém foi ele que a protegeu e depois disso ela também o protegeu por todo o tempo possível mesmo não entendendo exatamente direito o que ela mesmo sentia. Agora ela já tem de volta tudo o que ela perdeu quando se tornou um Oni e ela vai garantir que o Tanjiro também consiga recuperar tudo isso. E agora depois disso tudo, depois que em algum momento ela consiga parar o seu irmão e o impeça de se tornar o novo rei dos Onis, possivelmente eles precisariam encontrar alguém pra continuar as pesquisas da doutora Tamayo. Afinal bem, agora eles teriam algo pra facilitar ainda mais a sua pesquisa. Eles teriam diretamente os poderes de Onis que dominaram o Sol. Onis que superaram até mesmo o Muzan e também o Oni que herdou todo o desejo daquele cara. E eu acredito que tudo vai funcionar assim. Esse seria um desfecho pra Kimetsu no Yaiba. Nezuko vai mostrar o seu destino desde o início, desde que enganou o Muzan no comecinho quando ele a transformou. Ela vai mostrar que pra ele ela é o verdadeiro pesadelo que impedirá do seu sonho se tornar realidade. Se não foi através do próprio Muzan, também não será através do irmãozinho dela. E um outro ponto que eu quero abordar muito rapidamente com vocês é que existe uma forma do Tanjiro se conseguir voltar ao normal salvar os seus companheiros Hashiras. E sim, caso eles realmente foram perder suas vidas graças ao sangue do Muzan, ele poderia optar em transformar todos em Oni. Assim talvez fosse capaz de mais tarde fazer todos voltarem ao normal. Afinal existiria mais chance das pesquisas da doutora Tamayo se concluírem através de uma outra pessoa. Assim o Shiro que sempre esteve com ela pode tentar terminar o que ela começou pra fazer com que o sonho não deixasse de ser concluído. Ou ele pode já inicialmente transformá-los assim como ela o transformou. Mas isso é o que eu penso sobre o que tá rolando em Kimetsu e sobre o que vai rolar também. Eu quero que vocês comentem o que vocês acham sobre tudo que tá rolando aí embaixo, fechou? E por hoje é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Um grande abraço e tchau!